E estamos de volta com mais um Gebeleza Podcast e o tema de hoje é autocuidado feminino. Essa vida que a mulherada tem de sobrecarga, trabalho, escola, filho, marido, enfim. Eu achei que realmente é um tema extremamente importante para esse público. E para falar de autocuidado e nada melhor do que uma especialista no assunto, que é a Liliane Balan, que é psicóloga, coach e palestrante. Obrigada por estar aqui conosco novamente. Você já é cliente da casa aqui. Já vem comigo, vem com a Esther. É isso mesmo. Eu que agradeço. E queria que você se apresentasse para a audiência, faça um pouquinho da sua formação, olhando para essa câmera aqui. Ok. Bom, eu que agradeço o convite mais uma vez. Fico muito feliz de estar aqui. Eu quase não gosto de falar, né, Ge? Brinquei com a Esther, quase não gosto de falar. Então, acho bem ruim quando me convidam para o podcast. Imagina você e a Esther juntas. Não, foi uma hora e meia de conversa. Se você tiver a oportunidade, veja o podcast. Acho que foi muito legal, preocupações de mãe da Esther. Bom, eu sou a Liliane Balan, como você bem disse, eu sou psicóloga, coach e palestrante, formada em psicologia há 15 anos pela PUC de Campinas. E de lá para cá, me desenvolvi muito dentro da psicologia. Estudei gestaltioterapia, estudei psicologia cognitivo-comportamental, que é a minha base principal de atuação. E atualmente eu faço pós-graduação em psicologia transpessoal. Então, que me conecta um pouco mais com... Eu fiz. Ah, é? Olha, que coisa assim comum, Ge, adorei. Que me conecta mais, né? Psicologia além da mente, mas também a parte espiritual, né? Que eu acho tão importante. Então, faz seis meses que eu estou cursando a transpessoal. Que legal, eu adorei. Faz um tempinho que eu fiz, que eu sempre gostei desse tema. Autoconhecimento, autocuidado. Daí eu fui buscar. Cuidava de muita gente, ainda tinha salão, né? Sim, cuidava muito. Isso é muito bom. E aí, desde que eu me formei, eu trabalho em psicologia clínica. E de alguns tempos para cá, venho desenvolvendo outros projetos também. Meu foco principal é o trabalho com adultos e casais. Mas aí tem alguns projetos com mulheres que a gente vai falar aí no meio do caminho do podcast. Afinal de contas, a gente ouve falar muito, principalmente pós-pandemia, do autocuidado, dessa preocupação que as pessoas têm voltada para essa área da saúde, e principalmente saúde mental, o que é esse autocuidado? Qual é esse conceito? Ele é muito amplo, né? A gente não vai conseguir fechar autocuidado numa definição única, até porque eu penso que ele é muito subjetivo, sabe? A maneira como você se cuida talvez seja diferente da maneira como eu me cuido. E está tudo bem. A grande questão aqui é que a gente precisa encontrar uma maneira de se cuidar. Então, acho que é por isso que a gente fala tanto de autocuidado hoje. Então, o que é cuidar? Eu gosto de falar primeiro que a gente cuida de quem a gente ama. Então, o autocuidado começa pelo amor próprio. Eu só vou cuidar de mim se eu me amar. Então, começo ali pelo amor próprio, tem muito a ver com autoconhecimento, até para eu saber o que funciona para mim. Talvez eu queira fazer uma yoga, talvez eu queira fazer uma musculação. O que eu gosto? Pensando em autocuidado físico. Talvez alguém, não sei, queira se desenvolver intelectualmente. Isso também é um autocuidado. Então, todas as maneiras que tem de se realizar, de se sentir bem consigo mesmo. Mas, principalmente para mim, autocuidado se define na condição de você parar e olhar para você e para as suas necessidades e os seus sentimentos. Então, quando eu consigo fazer isso algumas vezes por dia, algumas vezes por semana, enfim, não tenho uma frequência muito definida, eu me cuido. É legal porque, assim, essa consciência, a gente percebe que vem despertando e vem aumentando esse grau de interesse, principalmente da mulherada. Hoje, no programa O Vivo, eu trouxe a Deise e a Rogério, que são sócias da farmácia Quinta Essência, que abriu na quinta de novembro ali, homeopatia, farmácia natural, homeopatia, fitoterapia, floraz de bar. E ela falando sobre essa busca que as pessoas estão realmente preocupadas. Eu acho que esse despertar, a pandemia trouxe isso, que como está a minha imunidade, essa preocupação. E a gente percebe que o universo feminino é tão relevante, porque a gente sabe que a mulher é o centro de um lar, de uma casa, essa preocupação, esse cuidado que tem com o outro. Mas o que você falou, primeiro, cuidar de quem se ama. Primeiro, de nós. Primeiro, o cuidado começa com a gente mesmo. Então, esse tema é muito relevante no universo feminino. Isso que despertou você a criar vários projetos para essa mulherada se cuidar mais ainda. Ai, Gê, eu falo que, primeiro, é uma causa própria. Sou mulher. E só queria contextualizar um pouco, historicamente, essa questão do autocuidado. Nós somos uma sociedade de transição hoje. Nós estamos participando, nós mulheres que estamos vivendo hoje, estamos participando de uma transição, de fato, social. Em que a mulher não tinha vez na sociedade, em que a mulher não podia votar, em que a mulher não tinha direitos. A mulher não tinha. Se a gente parar bem para pensar, é como se essa mulher não existisse, ela fosse uma propriedade do homem. Isso lá, antigamente. E isso vem mudando. Eu acho que hoje a gente chega com os mesmos direitos, basicamente. Ainda estamos quebrando algumas barreiras, mas já com os mesmos direitos, chegamos ao mundo já com essa capacidade do mercado de trabalho, querendo trabalhar, querendo se desenvolver nesse sentido. E aí, o que aconteceu com a mulher? Ela ficou nesse subterfúgio de tantas coisas e ela não existe. Ela começou a assimilar, começou a trazer. Isso. Então, a gente ganhou espaço no mercado de trabalho, mas as mesmas rotinas se mantêm ainda próprias da mulher, próprias do universo feminino. Então, a mulher ainda é responsável pelos filhos, a mulher ainda é responsável pela casa, a mulher ainda carrega o peso de cuidar do marido, como se isso não fosse dividido. Então, nós somos essa sociedade de transição. E ainda tem o agravante, que é a desigualdade salarial. Sim. Sim. Estamos no mercado, mas ainda não competitivas. É. Ainda não conseguindo a mesma coisa. Então, é exatamente isso. E aí, no meio desse caminho, o que eu percebo? Com 15 anos aí de formação, de trabalho clínico, inclusive, eu percebo que as mulheres, elas foram se sucumbindo nesse processo. Então, eu tenho tanto que ganhar espaço no mundo, eu tenho tanto que dar conta de tudo, é essa fala, né? O dar conta de tudo. Sim. Que pra dar conta, entre aspas, porque a gente nunca dá, né? Mas pra essa necessidade de dar conta de tudo, as mulheres acabam não olhando pra elas. E aí é que vem o prejuízo de saúde mental, de saúde física. Então, o autocuidado, esse tema brilha aqui no meu coração, justamente por isso. Vamos trazer de volta essa mulher empoderada, sim, certo? Mas que também olha pra si, que também reconhece as suas necessidades. E você tem um filho? Tenho dois. Dois. Que idade? Nove anos a Luís e quatro anos o Pedro. E a sobrecarga é grande. É um desafio. Mas, com muita comunicação, eu consegui... Não digo nem que eu consegui, porque é natural do meu marido isso. Mas nós temos uma divisão. Então, ele também participa da escola, ele também participa das rotinas da casa. E aí, sim, a gente consegue dividir, né? Mas é uma sobrecarga. Porque o que eu acho que é interessante, que isso acontece comigo e eu vejo com as mulheres que eu atendo, é essa sobrecarga que é inconsciente. A gente carrega a responsabilidade. Ponto final. Mesmo que o marido participe, a responsabilidade continua sendo da mulher. É interessante. Eu escuto muitas coisas como... O meu marido me ajuda. Não, o seu marido não te ajuda. O seu marido faz a parte dele. Ai, meu marido me ajuda colocando as crianças pra dormir. Não. O seu marido faz a função de pai. Essa palavra, essa frase, culturalmente, né? Ela já vem nos acompanhando há bastante tempo e acaba falando sem perceber. Exato. É o inconsciente coletivo que a gente fala, né? Então, faz parte desse inconsciente coletivo. E aí, é que está a maior sobrecarga. É quando eu realmente, como mulher, acredito que a responsabilidade toda é minha. Então, eu é que tenho que dar conta de tudo. E a gente não divide. Eu percebo muitas mulheres que têm dificuldade de dividir as tarefas com o marido. Tem dificuldade de ter alguém em casa, por exemplo, quando possível, claro, né? Ajudando, cuidando dos afazeres, porque, afinal de contas, essa responsabilidade é minha, né? Tem dificuldade em ter uma rede de apoio, né? Às vezes, tem pessoas que estão ali pra falar, não, pode trabalhar, eu fico com teu filho. Ou, então, você tem uma reunião, pode deixar a criança comigo. Não. A responsabilidade é minha. É minha, totalmente minha. Então, esse olhar do inconsciente coletivo de que eu domino a responsabilidade de tudo é o que traz o maior sofrimento pra mulher. É verdade. E outra coisa também que eu acho que a mulher sempre foi, nasceu multitarefas, né? Multifuncionalidade, assim, a todo vapor. E a gente, o tempo todo, a gente se coloca... Vem aquela culpa de achar que nós somos obrigadas a dar conta de tudo. Mãe, mulher, esposa, profissional, enfim. E é essa culpa que carrega, né? Que acompanha essa mulherada, né? Sim. Em função desse inconsciente coletivo, a gente cresce aprendendo isso. A gente vê a nossa mãe fazendo isso. E, naturalmente, é aquilo que é. Eu não tenho... Sabe quando eu não tenho um olhar diferente? Quando eu não tenho uma outra representação? Eu simplesmente sigo aquilo, né? Então, é muito natural na sociedade. A gente sempre vê as mulheres. Hoje, nós estamos em transição. Que fique sempre claro. Hoje, a gente vai na porta da escola, a gente vê os pais retirando os filhos. A gente vê o meu marido que leva as crianças na escola, por exemplo. É verdade. Então, hoje, a gente vê uma mudança. E isso é muito fruto, inclusive, das conquistas femininas. Mas também é fruto dos homens que estão vindo diferente. Porque as mulheres estão criando homens de diferente. Então, é muito positivo quando é dividido. Certo, Gê? Então, é isso. Em função desse inconsciente que é coletivo, daquilo que simplesmente eu aprendo e sigo fazendo, quando eu não faço, ou quando eu me sinto devedora disso, eu tenho culpa. A culpa vem, que inclusive é o episódio que eu gravei com a Esther, a culpa materna. Eu falo sobre isso. A culpa vem. Ela vem na maternidade. Ela vem no casamento. Eu não estou fazendo tudo. Eu não estou dando conta da minha casa. Eu não estou dando conta do meu trabalho. E aí, é como se a mulher não conseguisse equilibrar esses papéis. E tem um jeito muito simples da gente conseguir equilibrar tudo que é o autocuidado. Olha para si. Eu não vou dar conta de tudo. Isso é um fato. Eu vou ter que decidir aqui o que eu abro mão, o que eu deixo de lado, o que eu delego, o que eu peço ajuda. Porque dar conta é impossível. É engraçado, né? Mas até para a gente reconhecer isso e ter essa observação e essa autocobrança e externar isso falando que eu não preciso dar conta de tudo, foi uma trajetória. Porque eu vejo pelas nossas mães, a nossa geração de filhas já começou a mudar um pouco. Minha mãe não tinha empregada doméstica, não tinha babá, mãe de cinco filhos, uma sobrecarga enorme. Fazia tudo, tudo em casa, comida, suco natural. E tinha que dar conta. Então, olha o que acompanhou a gente, a nossa geração. Então, a geração que está vindo agora, que está negociando com o companheiro, e o parceiro está entendendo que realmente é responsabilidade dele também, dividir, elevar. Eu tenho visto, naturalmente, a gente começa a observar, filhos acompanhando o pai na academia. Fica lá bonitinho, esperando. Isso não era comum a gente ver. Ela acompanhava assim, a mãe levava e ficava lá. Hoje, vários pais. Por quê? Porque, realmente, as mães estão educando de uma outra forma. Sim. E é muito gostoso isso, sabe? Quando eu olho para essa sociedade, quando eu olho para essa divisão, eu falo, isso é educação de verdade. Porque a gente não privilegia um em detrimento do outro. E todo mundo ganha. É uma sociedade de ganha-ganha, no final das contas. Claro, quando isso é possível, nem sempre essa mulher, às vezes, é uma mãe solo. Às vezes, perdeu o pai, o pai faleceu. Alguma situação nesse sentido. E é por isso que, quando a gente vai pensar em autocuidado, a gente não pensa só na divisão com o marido, ou com o pai dessa criança. Ou mesmo para essa mulher que não é mãe. Porque eu atendo muitas mulheres que não são mãe, mas que têm a sobrecarga. Que têm uma sobrecarga, que têm muitos afazeres. Então, todo mundo precisa se cuidar. A gente poderia falar aqui, geral, de autocuidado. A gente escolheu falar de autocuidado feminino. Então, é assim. Mas os homens também não se cuidam. Os homens agora estão com essa questão. E muitas vezes, o que eu acho bacana a gente comentar também, é que o autocuidado, às vezes, as pessoas destinam para uma questão específica. Então, por exemplo, eu me cuido. Eu faço academia três vezes por semana. Pronto. Olhei para isso e não preciso de mais nada, né? E não é só, né? É porque a gente sabe que o autocuidado, ele está diretamente ligado. Qual o reflexo disso na somatória final da saúde mental? Mental e física, né? A gente tem, vai afetar diretamente essa questão. Então, vamos lá. Acho que são N fatores. Eu vou começar a falar do físico, que é o mais simples, que, inclusive, vai interferir no mental também. Com certeza. Então, imagina, por exemplo, alguém que tem uma alimentação muito sobrecarregada, né? Em termos de calorias, gordura, açúcar, gases, né? Enfim, aromatizantes, essas coisas todas, né? Essa pessoa, naturalmente, vai ter um corpo mais inflamado, né? E, por consequência, menos... Estávamos falando isso também no programa, da inflamação. É. Tudo a ver com essa parte mais fitoterápica, homeopática, que a farmácia traz, né? E é exatamente esse ponto, né? Então, um organismo mais inflamado, ele fica menos disposto, mais propenso a doenças, a imunidade mais baixa, as dores crônicas que vêm. Então, tudo isso está muito ligado ao quê? Ao fato de eu não olhar para a minha alimentação. Então, fazer uma alimentação saudável e equilibrada, e equilibrada, não é necessariamente não comer... Ah, eu não posso mais comer chocolate. Não é o equilíbrio. Mas é verdade, né? Quando a pessoa... Interromperi você um pouquinho, né? Que eu sempre falo que eu estou fazendo reeducação alimentar, porque quando você usa o termo dieta, parece que é algo tão sofrido, aquela coisa pesada, denso. Falei, minha amiga, não, você não está fazendo dieta, não. Reeducação alimentar. Porque, realmente, a gente sabe que a gente precisa parar de consumir e começar a colocar numa rotina sua de saúde e de alimentação mais saudável. A gente sabe, né? Mas quando você vai para aquele embate de, não, você está fazendo dieta, parece que está diretamente ligado ao sofrimento, né? Exato. E eu gosto muito do tema alimentação, por isso que eu começo com ele, falando de autocuidado, porque, primeiro, ele vai trazer a diferença para o todo. E ele é a consequência dessa correria. Então, se você pensar, por que a gente acaba indo para uma alimentação muito desequilibrada? Porque é fácil. Sim. É prática. É muito mais prático, no final do expediente, passar na padaria, comprar um pãozinho e jantar aquilo, do que chegar em casa e fazer legumes, né? Fazer uma coisa mais nutritiva, de fato. Então, olha como ele é a consequência, né? Então, eu não me cuido naturalmente, todos os outros prejuízos acontecem. E eu não estou falando de ter uma alimentação de excelência, eu estou falando de uma alimentação equilibrada. E alimentação equilibrada é isso, de vez em quando eu como aquilo que é saudável e, em algumas exceções, eu vou me propor também a algo diferente, porque eu brinco que ninguém aqui é alienígena, né? Sim. A gente gosta, né? A gente gosta e está tudo bem. Então, começa por isso. A gente vai pensar na atividade física, que é uma outra estratégia de autocuidado também. E aí, naturalmente, quando eu cuido do meu corpo, isso vai se refletir na mente. Então, eu tenho mais disposição, tenho mais foco, mais concentração. Aquilo que eu levaria 15 minutos para fazer, se eu tivesse um corpo mais ativo, eu acabo levando 30, 40 minutos com o corpo mais fadigado, mais prostrado. O sono é melhor. O sono é muito melhor. E quando a gente tem sono de qualidade, a vida reage. A gente tem vontade, tem disposição. Então, uma coisa leva a outra, né? Eu começo olhando para mim que o autocuidado é um processo de autoconhecimento, é aquilo que a gente falou no início, que é que faz sentido para mim, o que eu quero olhar primeiro. E muitas vezes é esse processo. Às vezes eu vou primeiro para a academia, às vezes eu vou por último fazer uma atividade física. Verdade. E está tudo bem, cada um tem o seu caminho. Mas o que é importante é o que eu estou precisando agora. Aí, agora eu acho que eu preciso ler um livro. É um autocuidado. Agora eu preciso sair para tomar um café com uma amiga. É autocuidado. Percebe? Tudo aquilo que eu... Isso é para mim, né? Estou cuidando de mim nesse momento. É autocuidado. Porque a gente tem que tomar cuidado também com algumas escolhas, ou alguma forma um pouco radical. Esse dia eu estava conversando com a amiga e ela estava tomando remédio para emagrecer, porque ela tinha um evento, alguma coisa assim, um vestido, que tinha que entrar no vestido. Eu falei para ela assim, por que você não começa a fazer uma atividade? Ah, não, mas eu preciso de alguém. Tá, mas o que você gosta de fazer? Ah, porque eu não vou para a academia, porque eu não gosto de musculação. Eu falei, primeiro, comece. Aí eu vi um vídeo do Atala, do Márcio Atala, ele falando que a pessoa sedentária, e o cara que estava me entrevistando perguntou para ele assim, tá, que dica que você daria para uma pessoa que é sedentária? Eu falei, ó, cara, primeiro, pessoa sedentária, eu não vou jamais falar para ele fazer crossfit. E o seguinte, o cara não vai levantar. Então, começa a fazer algo que te dá prazer. O que que te dá prazer? Ah, é fazer uma caminhada ao ar livre, em contato com a natureza? Porque tudo que a gente vai fazer de forma radical, e abrir mão de algumas escolhas, você desiste. Eu começava na academia mega empolgada. Ah, eu vou fazer um plano, que eu vou todos os dias fazer todas as atividades. Eu não ia nunca, não fazia nada, só pagava. Então, realmente, é despertar essa consciência de falar assim, primeiro, o que que é possível? O que que eu gosto? O que que me dá prazer? Eu vou conseguir duas vezes por semana? Então, duas vezes que eu vou. Hoje, eu consigo todos os dias, mas de forma lenta. Aí, ela falava assim pra mim, ah, mas você é disciplinado. Eu falei, meu, começa a fazer pouco. Ah, é companhia que vai te levar à academia? Ok, então, vai com a amiga. É um compromisso que você tem que ter alguém, uma ou outra amiga, que falou assim, olha, eu preciso ter um compromisso com um profissional, um personal trainer. Eu sei que a pessoa tá lá me esperando, então eu vou. E a minha estratégia, eu falei pra ela, a minha estratégia é o seguinte, que na musculação é o meu momento, é a minha meditação. E eu gosto de ir sozinha. Aí, lá, eu não acredito. Sim, desenvolvi isso. E, realmente, né, você buscar estratégias pra conseguir, a hora que a gente fala assim, ah, final de ano, aí eu começo a escrever, atividade física, alimentação, meu, busca um e resolve aquilo. Sim. E quando você olha praquilo e você se sente capaz de realizar, você tem mais desejo de fazer outra coisa. Outros. Então, é isso mesmo. me veio, enquanto você falava, Gê, essa onda agora do beat tênis, né? A gente tá numa onda de beat tênis. Verdade. E é muito bacana isso, porque além de ser uma atividade física, é uma atividade social, Sim, coletiva, né? Muita gente fazendo amigo, muita gente se divertindo. Depois desse movimento, vão pra um barzinho, vão pra um restaurante, né? Então, isso é muito bom e traz uma coisa que, às vezes, o adulto esquece, que é a diversão. Então, é super importante, no autocuidado, a gente buscar se divertir, porque parece que é algo de criança, né? É. Mas só a criança que se diverte. Parece que não te pertence mais, né? E a vida fica pesada, de fato, e a gente vai ter muito, como é que eu vou te dizer isso? Tem muito prejuízo pra saúde mental, né? Quando a gente não se diverte. A alegria faz parte da vida. É super importante que a criança, o adolescente, o adulto, o idoso, todos se divirtam. Sim. Então, olha como é gostoso atrelar atividade física, natureza, né? Isso é só uma sugestão, pode ser pra gente que é de Indeatuba, caminhar no parque, é a mesma coisa, né? E traz essa alegria, né? Verdade. E outra coisa também, eu acho que com a tua rotina de atendimento, você tá há 15 anos, né? 15 anos. Atendendo adultos, adolescentes, crianças. Já atendi, hoje foco só em adultos e casais, mas já atendi adolescentes e crianças também. Eu sei que você criou um evento com esse tema de autocuidado. O que te levou a criar esse evento? Foi algo que você percebeu? Que na rotina das pessoas, no dia a dia, tava pesado demais que tava esquecendo desse autocuidado e você criou um dia especial pra isso? Isso. É, esse evento, ele chama Dia do Eu, né? Eu já vou te explicar. Desde 2022. Eu comecei em 2022, né? Fiz 2023 e esse ano teremos novas edições. E olha que interessante, que é o seguinte, o que me chamou a atenção? Ele é um evento focado pra autocuidado feminino, tá? Então, não é autocuidado geral, é focado pras mulheres, porque uma das frases que eu mais escuto no consultório é, Liliane, eu queria sumir por um dia. Sabe o que eu queria? Me colocar numa cápsula daquelas embaixo da terra e ninguém lembrar de mim, né? Eu escuto muita gente falando, Liliane, eu queria um dia de paz sem ficar escutando, mamãe, mamãe. Olha, eu vi um vídeo tão engraçado, só interrompendo você de novo, no Instagram de uma mãe que ela tava comendo, ela tava em cima da geladeira, sentada, e a criança embaixo, chamando, e ela lá, eu falei, gente, olha isso. É isso, né? Então, olha que interessante, tem mulher que se esconde no banheiro, aí se tranca, olha, eu tô fazendo cocô, né? Por quê? Às vezes tá lá, lendo um livro, tá refletindo, tá meditando, porque existe uma interrupções. É, é só um momento de eu só preciso olhar pra mim agora, né? Pras minhas necessidades. Então, o dia do eu vem em função disso, sabe? De olhar tantas situações, e eu falo, e eu perguntei pra muitas mulheres, quando foi o último dia que você tirou um dia inteirinho pra cuidar de você? Isso na formulação do projeto, né? Como se não fosse cometido, né? Um dia inteiro pra cuidar de mim? Existe isso? Acho que eu nunca fiz isso. É, é muito comum, talvez você tenha, porque você já tá mais evoluída nesse campo da autoconsciência, do autocuidado, mas pensa assim, quando foi a última vez que você tirou um dia? Pra você, pra fazer o que você gosta, pra fazer o que é importante pra você, pra olhar pra você. Sim. Então, o autocuidado foi, o dia do eu foi isso, né? Um evento focado em autocuidado, que a primeira edição eu fiz muito aberta, sem tema, o tema era só autocuidado. Ah, tá. Que foi a primeira edição em março de 2022. E é um evento especial pras mulheres. Pra as mulheres. Todas as pessoas que participam comigo do evento são mulheres, então eu sempre convido mulheres, né? Que tenham a ver com aquele tema específico, já vou explicar um pouco mais. E as participantes, né? Quem vai pro evento são só mulheres, tá? Então, a gente vai falar do universo feminino, das necessidades femininas. Então, nesse primeiro evento, quando eu fiz em março, foi muito focado em autocuidado de maneira geral. A proposta é essa. Tira um dia pra cuidar de você. Então, nós ficamos lá no Espaço Tríade, que é o meu espaço terapêutico, das oito da manhã às seis da tarde, né? E aí... Nossa, que delícia! Naturalmente, as mulheres ficam... Ai, meu Deus, mas será que eu posso? Ai, com quem eu vou deixar meus filhos? É uma culpa. Será que meu marido vai dar conta? Ah, mas eu não posso deixar... Você precisa de uma permissão, né? É isso, né? Então, é muito interessante. Quando elas conquistam esse espaço, é lindo ver. Todo final do dia do eu, a gente chora. Eu choro, todo mundo chora junto, porque é muito gostoso. Gente, hoje foi o dia só pra mim. Então, lá a gente toma café, a gente fica... A gente almoça por lá, porque é um dia pra isso. E ele tem vivências dinâmicas, meditações, palestras, né? Então, eu tenho outras pessoas sempre que eu convido de acordo com o tema. Dessa vez, eu fiz algo diferente. Eu coloquei no Instagram uma enquete, pra que elas pudessem escolher o tema. Então, as minhas seguidoras lá votaram no tema. E essa vez... Agora eu votei em nove de março, o dia do eu de novo, né? E elas votaram o tema espiritualidade, voltar-se pra dentro. Então, é exatamente isso que a gente vai falar. Tenho duas convidadas super especiais pra esse dia. E autocuidado focado na espiritualidade. Então, quais são as estratégias, né? De cuidar desse lado que é espiritual. A gente tem essa tríade, né? Eu falo que é a tríade do ser humano. Mente, corpo e espírito. Então, às vezes a gente vai olhar pra mente. Às vezes a gente vai olhar pro corpo. Às vezes a gente vai olhar pro espírito. E dessa vez é isso. E, Gê, não é nada... Não sei se você vai querer me perguntar sobre isso, mas já antecipando. Quando a gente fala de espiritual, a gente não tá falando de religião, né? Muitas pessoas falam, tem a ver com espiritismo. Espiritualidade não é espiritismo. A espiritualidade é o voltar-se pra dentro mesmo, né? A espiritualidade é a conexão que a gente faz mais profunda, de autoconhecimento. Essa busca mesmo, né? Essa busca do propósito, né? Essa busca do sentido da vida. Tem a ver comigo, com a minha conexão com os outros. Como é que eu me relaciono com as pessoas, né? Tem a ver com a minha conexão. Eu falo que eu tenho o eu, o nós e o todos nós, né? Então, eu olho pra mim e isso, naturalmente, vai se refletir em como eu olho pras pessoas mais próximas, que é esse nós, né? E depois o todos nós, que são todos, né? Inclusive aqueles que eu não conheço, né? É a sociedade, de uma maneira geral, a humanidade toda, né? E quais os outros temas que você já trabalhou nesse dia do eu? Já trabalhei bastante. Primeiro você fez amplo, você fez aberto. Foi amplo. O primeiro e o segundo... Você trouxe o autocuidado de forma geral. Isso. Primeiro e o segundo foi autocuidado. Depois nós trouxemos autoestima e sexualidade. Trouxemos relacionamentos. Qualidade de vida. Qualidade e estilo de vida. Você teve quantas edições até agora, Liliane? Vou fazer a sétima agora. Foram seis. Sempre aqui em Deatuba. Sempre em Deatuba, sempre no Espaço Tríade. As primeiras edições de... Esqueci o que eu ia falar. Não, porque eu perguntei que sempre foi no Espaço Tríade. Sempre aqui em Deatuba. Sempre aqui em Deatuba, sim. Sempre foi aqui. Mas as primeiras edições eu fiz assim mais abertas, né? Sem um tema muito específico. Depois eu comecei a fechar. E sempre tenho convidadas que são sempre muito especiais. Ou que trabalham comigo no TRIA, de ou de fora, de acordo com o que tem a ver ali com o tema. E é sempre muito gostoso. Sempre muito construtivo esse dia. E você tem uma adesão assim, não só às suas pacientes. Sim. Mas você sempre tem indicação. Você publica no Instagram, você divulga de forma aberta. Sim, é aberto para todas as mulheres. Já teve mulher de São Paulo, Sorocaba, de Itu, de Campinas. Então, à medida que é só fazer a inscrição e poder participar. E onde fica o Espaço Tríade? O Espaço Tríade fica perto do Indaiatuba Clube. Aqui em Indaiatuba mesmo. Pertíssimo. Pertinho do Indaiatuba. É pertinho daqui, né? Em Indaiatuba tudo é perto. A gente brinca, né, Gê? Mas é pertinho do Indaiatuba Clube. É um bom ponto de referência na Rua Serqueira César. 1570. Eu vou todo dia ali porque eu vou a pé para a academia? Você sempre fazia uma visita, né, Gê? Gente, você falou perto do Indaiatuba Clube. Como assim que eu vou todo dia lá? Eu brinco que o Indaiat é o quintal do Espaço Tríade. Nós estamos exatamente na Serqueira César. E é lá também que você atende? É lá que eu atendo, é lá que eu desenvolvo os projetos. Nossa, eu não sei por quê. Porque eu achava que era em um lugar, em um hotel, um espaço de evento. Ainda não. Ainda não. Ah, não. Por enquanto, Gê. Não, por enquanto a ideia do evento é que ele seja pequeno. Então, geralmente eu atendo 15 mulheres, 20 mulheres nesse evento. Ele não é um evento, por enquanto, muito grande. Até porque ele tem a intenção de dar ouvido. Então, não é uma palestrona. Então, as mulheres compartilham as histórias. Elas falam. Claro que não é obrigatório. Algumas falam, Liliana, eu morro de vergonha. Eu não quero estar lá em público. Não tem problema. Existem algumas participantes que elas vão mudas e saem caladas. Está tudo certo. Cada um vai movimentar de acordo com o seu momento de vida. Já tem outras que precisam falar, que querem ser ouvidas, que querem compartilhar. Então, é muito subjetivo. Cada um tem o seu jeito. Mas é o momento que cada uma está, descobrir se está pronta para querer falar. Tem umas que ficam mais reservadinhas, porque é o momento que está passando. Outras que já querem, já estão no outro estágio, mais avançado. Enfim, cada um no seu momento. E cada um com as suas permissões. E tem a ver com característica também. Algumas são mais tímidas e está tudo bem. Outras já são mais falantes. E não tem uma regra para isso. Eu vou aproveitar o evento se eu não falar? Sem dúvida. Porque ele acontece dentro da gente. Então, todas as dinâmicas, todas as propostas que vêm para esse dia. E a maior parte, inclusive, são de introspecção. É o voltar-se para dentro mesmo. Então, eu preciso me conectar comigo para eu conseguir desenvolver o meu autocuidado. A proposta é que elas saiam dali compreendendo que o autocuidado é algo natural. E que precisa existir e que elas vão colocar no dia a dia. E que a vida é diferente a partir do autocuidado. Existem mulheres que já participaram do evento. E saíram de lá no final do dia. Algum case que marcou muito você. De pessoas até, é claro, de pacientes que você acompanha, você até imagina o que possa ocorrer, acontecer. Mas tem mulheres, pessoas que você não conhece, conhece lá no evento. E que teve algo que te surpreendeu com o resultado final. Gê, eu confesso que, especialmente nas três primeiras edições, tudo me surpreendia. Porque eu acho que quando eu montei o projeto, nem eu esperava a proporção dele, sabe? Nem eu esperava o que aquilo representaria para mim e para quem participa, na verdade. Então, foram muitas situações de mulheres que vibravam no final. Que me abraçavam, que se abraçavam. Gente, eu nunca abracei outras mulheres que eu não conhecia. Sabe esse movimento? Então, muito alegres, né? A tendência é isso. Sair leves, né? Sair muito alegres. Teve uma vez que eu fiz uma dinâmica específica. A gente ia para um movimento de dança, mas de olhos fechados. Que é para justamente não ter nenhuma interação de julgamento, de vergonha, nada nesse sentido. E uma delas se soltou tanto que foi tão lindo. ver, assim, e como era naquela situação uma paciente minha, eu sabia que ela tinha uma coisa mais fechada, sabe? E ali quando eu via, porque só eu de olhos abertos, todas elas de olhos fechados. Me chamou a tensão. Muita tensão. Ela vibrando, ela dançando, ela soltando o corpo. Foi muito lindo, né? Então, é isso, né? O evento, ele proporciona, eu falo que é uma virada de chave. Ele não vai mudar tudo da sua vida num dia, né? Mas vira chave para aquele próximo caminho. Então, não tem de, por exemplo, ah, mas eu já sou mais evoluída espiritualmente. Não tem isso. É para todo mundo. Imagina que não mesmo. Ah, mas eu não conheço nada. Igual eu já publiquei agora do dia do eu. Eu coloquei, é para quem medita, para quem não medita, é para quem se olha, é para quem não se olha. É para tudo. Porque a gente sempre tem o que aprender. E eu aprendo tanto. Eu saio de lá toda vez muito feliz, assim, muito certa. De um servir muito positivo, sabe? E eu sou muito servida também nesse dia. Porque o que elas me trazem, as reflexões, as ideias, é só vivendo, gente. É das oito da manhã às dezoito. Das oito às dezoito. Que legal. Eu acho também que é uma oportunidade desse momento dedicado a elas, né? Como se eu mereço. Porque é diferente de ir para um shopping com o presente que você está. Que, momentaneamente, você vai ficar feliz durante alguns minutinhos, né? O eu mereço. E esse eu mereço é realmente o cuidar, o se conhecer, o despertar para essas práticas. Porque, assim, eu sempre gostei muito do autoconhecimento. Acho que até pelo fato de trabalhar com muitas mulheres, de atender muitas mulheres em salão de beleza, e tem uma equipe com mais de 120 mulheres. E essa busca... Quantas histórias, né? Muitas histórias, Eliane. E essa busca do autoconhecimento, de querer ajudar, de querer ouvir, de querer servir o outro, sempre me acompanhou muito durante 40 anos que eu empreendi com o salão de beleza, né? Mas a gente acaba chamando a atenção quando aquelas mulheres que estão despertando agora e falando o seguinte, nossa, como que eu nunca prestei atenção nesse movimento, na minha respiração, no meu corpo. A resposta que o corpo dá é que, às vezes, a pessoa não está esperta e não está se observando. Por conta da correria, do dia a dia, do trabalho, cuidar do filho, marido, da empresa, enfim, né? Mas quando você está nessa caminhada, nessa pegada, chama a atenção e desperta no outro, né? Com certeza. E é muito bonito a gente ver isso. Você sabe que eu estava pensando aqui em feedbacks, né? Que você me falou agora. E eu me lembrei de algumas histórias, né? De mulheres que me falaram... Liliane, depois que eu participei do Dia do Eu, eu até tenho depoimentos, assim, muito bonitos. Alguns eu choro, assim, de ouvir, sabe? Tem algumas que falam, ai, mudou a minha vida. Então, é muito legal. Mas eu me lembro de duas histórias bem bacanas, assim, que uma me trouxe a relação com os filhos, como melhorou. Porque acabava ficando tão sobrecarregada que desconta isso nos filhos, né? E é natural. Então, nossa, eu chegava em casa estressada do trabalho, eu não tinha paciência pra eles. E a partir do momento que eu entendi lá no Dia do Eu que eu preciso me olhar, eu comecei a me cuidar. E olha que engraçado, como a gente vira a chave. E aí, eu tenho mais tempo pro outro. A partir do tempo que eu dedico a mim, eu aumento o tempo pro outro. Porque o tempo, ele é, por si só. O dia tem 24 horas. A gente não cria mais do que isso. Pra todos nós, né? É isso. Entretanto, como eu faço as coisas no meu dia a dia, podem tomar mais ou menos tempo. Então, quando eu tô bem comigo mesmo, naturalmente, eu consigo um ritmo saudável, né? Mas que eu não preciso ficar me arrastando, me arrastando. Então, naturalmente, tem mais tempo pros filhos, tem mais tempo pra casa, tem mais tempo pro trabalho. Isso aumenta. Então, isso pra mim foi muito positivo. Que é uma das minhas metas, assim mesmo, com o Dia do Eu. Que as mulheres consigam perceber que a relação dela com os filhos, ou com qualquer situação, vai melhorar, né? E um outro depoimento... A gente pode falar tudo no podcast? Claro! Tem algo que não pode? Não, pode sim! Um outro depoimento que foi muito bacana. Uma mulher que me trouxe... Que ela tava muito desconectada sexualmente do marido, né? E ela sempre colocava a culpa nele. Sempre colocava a culpa nele. Sempre o outro. É, sempre o outro, né? E ali, no Dia do Eu também, ela despertou pra isso, né? Então, agora eu olho pra mim, eu percebo as minhas necessidades e disse... Ai, depois daquele dia foi a melhor noite de todas. Então, isso é muito bom, né? É muito positivo. E até reconhecer esse momento dela, especialmente falando, ela estava pronta, esperta pra isso. Porque, às vezes, nem percebe. Sim. Por isso que a gente sempre vai achar que é o outro, né? É isso mesmo. É isso mesmo. E esse é o segredo do autoconhecimento, né? Ele tá diretamente ligado à autorresponsabilidade. É quando eu consigo entender que nunca é sobre o outro. É sempre sobre mim. Ah, mas o outro fez tal coisa. Ok, mas o seu problema é a sua reação. É o seu sentimento diante daquilo. Não é a atitude do outro. Olha, isso é tão sábio que você tá falando. Eu tô falando que eu tive uma experiência, o psicanalista, o professor, o Wilson Serqueira. Você fez psicanálise com ele? Você conhece ele? Não. Conhece ele, mas eu não fiz psicanálise. Eu participava de um projeto dele que era uma comunidade. Eu esqueci o nome agora. Não sei se era o Novo Ser, alguma coisa assim. Era todo domingo de manhã. Ele tava lá falando de autoconhecimento, falando do projeto dele como psicanalista, da formação pra outros psicanalistas. E ele falava assim, que a hora que você percebe que... E você tem essa consciência da autorresponsabilidade, você jamais vai se magoar com o outro ou com qualquer pessoa. Porque não é o outro que te magoou. Foi você que se sentiu magoado. Então, a hora que cai essa ficha, eu falo assim, meu, realmente, essa autorresponsabilidade. Parece longe pra algumas pessoas, né? Mas eu falo que é muito interessante, que é como se fosse um insight, né? De... Entendi. É esse o movimento. Entendi. A responsabilidade é minha. Mas enquanto a gente não consegue chegar nesse despertar de consciência, a gente fica culpando o outro. Eu sempre falava assim, não é você que se magoou, você que se sentiu magoado, né? A emoção é minha. A emoção é minha, né? Então, tudo que acontece é dentro de mim. Ah, mas o outro podia ter falado diferente. Podia. Mas não falou. Por que que quem tava do seu lado não se sentiu magoado e você se sentiu? Percebe? Então, isso é sempre muito importante. É, sempre a gente se magoa. A gente distancia o que é do outro e o que é nosso. Então, mas existe uma longa estrada. Uma longa estrada. Muito, muito. E tá tudo bem ser devagar e sempre. É, só não dá pra gente ficar parado naquilo de não consigo. Isso não é pra mim. Que delícia entrar nessa estrada, né? Porque cada passo vai trazer uma novidade, uma alegria diferente, uma ideia. Eu adoro isso. Você tá há 15 anos nessa sua jornada profissional e atendendo casais, atendendo pessoas de forma geral. Então, você sentiu uma... um divisor de águas pré e pós-pandemia? Porque foi... é engraçado, né? Agora que passou e que a gente olha pelo retrovisor... Porque na hora que a gente tava vivendo aquilo ali, a gente não tinha noção do quanto aquilo tava mexendo com a gente. Do quanto ia mudar a vida de... não só a nossa vida, a vida redonda, a vida do mundo, né? E agora que a gente olha pelo retrovisor, eu falo, nossa, que bom, passou. Mas aí, a gente ainda tá sentindo um reflexo muito grande. Sim. E eu acredito que a gente ainda vai se sentir por muito tempo. Gê, eu não tenho certeza se a gente tem um divisor de águas, sabe? Me parece mais que a pandemia escancarou alguns problemas que já existiam. Já existiam. É como se a gente tivesse dado um chacoalhão na sociedade de, olha, gente, olha pra algumas coisas que estão acontecendo, sabe? É essa a sensação que eu tenho, né? Durante a pandemia, eu ouvi uma entrevista... Eu tô tentando me lembrar de quem. Não tinha planejado isso, eu não lembro quem foi o autor. Mas eu me lembro que a frase foi a seguinte. Eu não acredito que pessoas boas tenham ficado ruins, né? Então, o que eu acho? Que quem é bom, ele disse, né? Quem é bom ficou melhor e quem era ruim ficou pior. Ponto. E eu acho que é a mesma coisa com todas as questões de saúde mental, física. Eu acho que algumas coisas apareceram, né? Então, por exemplo, a gente começou a olhar mais pra imunidade. A gente conseguiu perceber. Pra mim, isso é um ganho da pandemia. Eu adoro ver o lado positivo das coisas. Gê, é claro que eu compreendo o desastre social, né? E de saúde pública que foi a pandemia. Não tiro isso em hipótese alguma. Mas já que nós estamos aqui, certo? Vamos olhar o lado bom dessa história? Então, pra mim, olhar o corpo, o sistema imunológico de uma maneira diferente é um ganho da pandemia. Eu consigo tranquilamente perceber isso, sabe? O quanto, talvez a gente precisava desse chacoalhão mesmo pra conseguir olhar algumas coisas. Porque qual o caminho que a gente tava indo? Nossa Senhora. De destruição do corpo. Então, é o fast food, é o sedentarismo. Tudo isso tava muito forte. Como é que as pessoas começaram a se trabalhar pra que o sistema imunológico ficasse mais fortalecido? Melhorando a alimentação. Suplementação, né? Então, a vitamina C, a vitamina D, que muita gente não olhava. Começou a olhar pra isso. E nunca se falou tanto de suplementação. Exato. E a preocupação com a imunidade. Ah, eu preciso ver minha imunidade. Porque se eu tiver minha imunidade boa, eu não vou pegar covid. Ou eu vou passar por ele de uma forma mais tranquila, né? É isso mesmo. E o que que é isso? É autocuidado, Gê. Percebe? Ó, eu acompanho, eu sigo o Geraldo Rufino. E eu postei uma frase dele hoje que é assim. Treine a sua mente para sempre ver o lado bom das coisas. Quando você tiver que enfrentar um problema, já estará pronto para identificar soluções. Exatamente. É uma escolha. A gente escolhe se a gente vai pensar positivo ou se a gente vai pensar negativo. Mesmo diante dos conflitos, das dificuldades da vida, dos problemas, a gente pode sair daquilo de maneira positiva. Então, é uma escolha, Gê. E eu gosto muito de olhar para esse contexto pós-pandêmico dessa forma, sabe? Infelizmente, tem situações que a gente não muda. A gente não vai voltar atrás, né? Mas a gente está aprendendo hoje. Eu já ouvi dizer aí que vai vir outra pandemia no futuro. Então, quantas coisas a gente já se preparou para passar por isso? Tomara que não, né? Mas se tivermos que passar, o Covid foi um aprendizado. Essa parte da pandemia foi um aprendizado para todos nós. Então, para mim, o segredo está nesse caminho, sabe? É muito esse autocuidado. E aí, eu não disperso daquilo que realmente importa. Eu não disperso da minha capacidade de cuidar do outro, inclusive. É a história do avião, sempre, né? Essa é a emblemática. Todo mundo fala. Primeiro a máscara em você, depois do outro. Não adianta você colocar a máscara na criança, no idoso. Verdade. Se você não estiver ali para salvá-lo depois. Não faz sentido. Então, primeiro em você, depois no outro. Mas é verdade. Esse despertar da consciência. Semana passada, eu estava com um amigo sedentário, fumante. Bebe, bem. E eu falei assim, e se um dia você precisar mudar radicalmente o seu estilo de vida? Parar de fumar, parar de beber e fazer uma atividade física? Ah, mas é só eu querer que eu paro. E por que não diminui? Não é mais fácil esperar acontecer algo muito trágico, muito detonador na sua saúde física para você parar de fazer. Por que não fazer um pouquinho cada dia? Ah, porque eu ainda funciono dessa forma. E tudo bem. Mas é uma pessoa jovem, super inteligente, adora conversar, altas risadas. Mas, meu, será que não percebe essa autodestruição? É um escudo, né, gente? É um mecanismo de defesa. Eu não sei se você conhece aquele livro, A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown? Não. Leia, é maravilhoso. Eu relembrei, inclusive, na pós os conceitos dele, esse final de semana. E a Brené, ela traz que a gente tem alguns escudos de proteção. Porque, na verdade, o ser humano tem muita dificuldade de mostrar vulnerabilidade. Então, é natural esse processo. E ela coloca isso, é científico, não é só ela, mas eu lembrei agora do livro dela. Ela coloca o entorpecimento como um mecanismo de defesa. Então, o que acontece quando eu me entorpeço? Quando eu bebo, quando eu fumo, quando eu uso droga, por exemplo. Ou mesmo com açúcar, com a gordura. Tem várias maneiras de entorpecimento, né? O que acontece quando eu entorpeço? Eu libero uma substância no meu cérebro chamada dopamina. E a dopamina dá essa sensação de bem-estar, de prazer, de que tá tudo bem. A mesma que a atividade física dá, né? A mesma, exato. Só que são processos dopaminérgicos diferentes. Mas é exatamente isso, né? Então, é difícil pras pessoas compreenderem. Porque, realmente, quando elas estão em situação de entorpecimento, melhor. Quando nós estamos, porque todos nós nos entorpecemos de alguma forma, né? Alguns com substâncias, outros sem. Mas isso é natural. Até com pensamento a gente entorpece, né? Esse pensamento sempre negativo também é uma forma de entorpecer. Ou, às vezes, eu já escutei o termo positividade tóxica, né? Isso também é uma outra forma de entorpecimento. Mas, enfim. Quando a gente se entorpece, a gente esquece, né? Os problemas ficam pra trás. E eu não olho praquilo que eu preciso enxergar, né? Eu não vou olhar praquilo realmente que tá acontecendo comigo. Pro meu processo de autoconhecimento, pras mudanças que eu tenho que realizar. É um ciclo. Um ciclo vicioso. Constante, né? Eu não quero sair disso, tá? É confortável, por enquanto. E aí, como você disse pra ele. E o dia que você precisar. O dia que eu precisar é o movimento. E é exatamente essa certeza que as pessoas têm. Que nem sempre funciona. Infelizmente, eu tenho o que dizer. Mas é essa certeza, né? Essa sensação de controle que as pessoas têm sobre o vício. Que faz não mudar. Porque a hora que eu precisar, eu mudo. Só que a hora que chega mesmo o momento, muitas vezes não acontece. É verdade. Eu lembro que tem uma família muito próxima da minha família. Que a mãe fumante. O pai foi fumante um período. Parou. E aí, ia fazer, não sei se era 50 ou 60. 65 anos. Falei, olha, vamos fazer uma festa. Dia de princesa. Você vai no salão da gente. Mas a gente vai fazer essa festa do jeito que você sempre sonhou. A vida inteira. Com uma condição. Qual que é a condição? Parar de fumar. Eu não quero essa festa. E não aconteceu a festa. E as filhas achavam que, por esse motivo, que foi um sonho da vida, na puberdade não teve, com 30, não teve, com 65. Nossa, que legal. Do jeito que você sonhou. A gente não força. É. A gente não força, né? Não tem como forçar a pessoa a largar o vício, né? Não existe. E esse mecanismo mental, né? De realmente, é você com você. É o seu momento. É despertar essa necessidade de, olha, pelos meus netos, pela minha filha, não. Por mim. Por mim. Pela sua vida. E só acontece quando é por si mesmo. É. Só. A gente não muda pelos filhos, pelos outros. Isso não existe. Eu trabalhei quase nove anos em grupo de tabagismo. Ajudando as pessoas a pararem de fumar. E uma das coisas que eu mais ouvi foi isso. Eu tô aqui pelo meu filho. Eu tô aqui pelo meu marido. Eu tô aqui pela minha esposa. Não ia pra frente. Olha. Era só quando a gente conseguia fazer essa pessoa assumir a autorresponsabilidade. E perceber que era pra ela que ela tinha que fazer isso. Ela conseguia parar de fumar. Fora isso. Eles desistem. Eles não vão pra frente. Porque não é motivador, Gê. Não é porque o filho tem que fazer por ele mesmo. A esposa tem que fazer por ela mesma. E eu faço por mim. É isso. Verdade. A nossa principal missão de vida é com a gente mesmo. É. E nessa sua trajetória profissional, eu acho que você já acompanhou vários casos. Eu queria que você falasse aqui algumas dicas, assim, principais. Um mapa. Não sei se... Não existe uma receita, né? Não. Mas existem algumas dicas que a gente possa falar pra pessoa. Inclusive, até por esse evento que você criou, o Dia do Eu, né? Eu achei muito legal o nome. O peso disso, né? Realmente, eu me colocar em primeiro lugar. Me cuidar. Primeiro eu, depois os outros, né? Algumas dicas que você acompanhou. O desenvolvimento de vários pacientes. E que, se a pessoa colocar um pouquinho em prática, já vai fazer uma grande diferença na vida delas. Ah, tá. A primeira delas é... Não queira tudo de uma vez. Aquele meu exemplo da atividade física, né? Isso começa aos poucos. Eu vou todos os dias. Vou todas as aulas. Não ia em nada. Começa aos poucos. Porque a mudança de hábito, ela precisa ser constante e devagar. A gente não consegue mudar o hábito radicalmente. O cérebro não compra essa ideia. Isso é neurocientífico. Se eu quero dormir de um jeito, acordar de outro, eu demoro poucos dias pra voltar ao meu estado anterior. Que não necessariamente é o natural, mas é o estado anterior. Então, comece aos poucos. Vai devagar. Mas vai desenvolvendo algo que seja importante pra você. Depois, descubra o que você gosta, né? Então, eu sempre gosto de dividir autocuidado. E no dia do eu, eu faço isso. Divida corpo, mente e espírito. Quais são as estratégias de autocuidado de corpo que fazem sentido pra você? Como é que você cuida da saúde física? Eu quero estética. Eu quero emagrecimento. Eu quero cuidar de uma doença. Qual que é o meu objetivo com o autocuidado do corpo? E quais são as estratégias que eu gostaria de trilhar nesse caminho? Mente, né? Quando a gente pensa em mente, a gente pensa em intelecto, a gente pensa em emoções, né? A gente pensa na questão social. Então, aqui, no cuidado da mente, o que eu posso fazer? Ah, então aqui talvez eu queira, sei lá, sair mais com as amigas, ter mais tempo pros meus filhos, ler livros, sei lá, uma vez por mês, né? Que tem essa moda, um livro por mês, enfim, né? Então, esses movimentos que vão me ajudar a desenvolver esse lado intelectual. Vou fazer terapia, talvez, né? Vou me colocar em algum projeto. E espírito, né? Quais são as situações ali, as estratégias pra autocuidado espiritual que fazem sentido pra mim? Pode ser meditar, pode ser simplesmente uma respiração profunda, contato com a natureza, um retiro, um tempo que eu fico ali contemplando o rio, por exemplo, pensando na vida. Tem N estratégias espirituais? Pode, inclusive, dentro do contexto espiritual, pode ser a religião, né? A religião tá dentro da espiritualidade, elas não são separadas, ela pode ser uma parte da espiritualidade. Então, pode ser o tempo que você destina a sua prática religiosa, a oração, a gratidão, né? Então, são várias práticas, várias coisas que a gente pode fazer. A questão é entender o que faz sentido pra si. Não adianta eu dizer, vai caminhar no parque todos os dias. Isso não faz sentido. Mas, Gê, tem coisas que é muito importante que a gente arrisque, porque a gente tem os nossos mecanismos de defesa, que vão o tempo todo falando, eu não gosto, eu não consigo, isso não é pra mim, são as nossas crenças limitantes. Verdade. Então, às vezes, a gente não se arrisca a fazer alguma coisa que talvez a gente vá gostar, com medo de gostar mesmo. E aí, como é que eu volto pra trás? Como é que eu digo que eu não vou continuar? Como é que eu digo que eu não vou fazer? Verdade, né? É a auto-sabotagem. O tempo todo, né? A gente não fica atenta, a gente cai sempre nessa armadilha, né, Liliane? Sempre. Não tem saída nesse sentido. Então, é isso. Começa aos poucos. Vou fazer uma atividade física? Duas vezes por semana. Ah, mas não é o suficiente. Meu médico disse que eu tenho que fazer cinco. Mas se você não fizer duas, você não vai fazer cinco nunca. Dá o primeiro passo. É isso. Começa. É difícil tirar o açúcar. Não tire, diminua. Sim. Diminua. Tente o café sem açúcar, por exemplo. vou fazer a oração, uma oração, né? Não precisa ser aquela oração maravilhosa. Começa pelo Paulo do Pai Nosso, que já é maravilhoso por si só. Ah, mas eu não tenho criatividade. Eu escuto isso de algumas pessoas. Eu não tenho criatividade para falar com o divino. A gente não precisa criar, né? Só do sentir, as coisas já acontecem. Só o silêncio com você, né? O silêncio é suficiente. Aquele momento que você está se observando e se ouvindo, né? Já basta, né? Exato. E o silêncio é uma dica maravilhosa. Maravilhosa. Silencia um pouco. Fica alguns instantes por dia. Tem até o retiro do silêncio, né? Onde eu fazia a pós-graduação, onde eu fiz em psicologia transpessoal, em Campinas, ali, um convento. A gente ficava aí a sexta-feira à noite, ficava o final de semana, comida natural, tinha meditação, muito legal. E terminava no domingo. E lá tinha o retiro do silêncio. Aí eu brinquei com a minha irmã, a minha irmã caçula, e falei assim, olha, que legal, tem o retiro do silêncio. Ela falou assim, o quê? Retiro do silêncio? Jamais, Aliria. Porque, assim, não, eu gosto de ficar, eu moro sozinha, então eu tenho o meu momento, né? E ela falava assim, o quê? Três dias? Imagina, eu durmei, ó. E dura. Sim, ela acha que não. É isso que é interessante, né, Gê? Porque os primeiros minutos em silêncio, eu brinco que a gente, é como se a cabeça ficasse ruminando o tempo todo, né? Verdade. Daqui a pouco, a gente começa a se acostumar com aquela serenidade, com aquela tranquilidade. Verdade. E aquilo fica bom pra gente, porque isso é o nosso natural. O nosso natural, biologicamente, é mais quieto, mais parado, mais sereno, né? Verdade. É esse mundo cotidiano aí que tem feito isso com a gente, de estar acelerado o tempo todo, mas o natural é ser mais calmo. Verdade. Eu queria que você falasse um pouquinho agora, não sei se você pode falar as etapas do teu evento, Dia do Eu, e convidar as pessoas pra participar, seria legal. Claro. Será um prazer, né? Bom, a próxima edição do Dia do Eu vai acontecer na 9 de março agora, né? Daqui um meizinho. E dessa vez, Dia, nós vamos falar de espiritualidade. Então, assim, eu não abro muito o que a gente vai fazer no dia, porque a graça é o segredo também. Mas eu tenho duas convidadas pra esse dia que são muito bacanas. Uma delas é a Paula, né? A Paula que é nutricionista, inclusive lá da equipe do Espaço Triad. E ela é nutricionista reikiana. Então, ela vai trazer algumas questões aí pra gente relacionadas à alimentação, alimentos que estão mais propícios pras práticas espirituais, pra deixar o nosso corpo mais desintoxicado, mais tranquilo. Então, ela vai trazer um pouco disso. Ela, inclusive, vai elaborar o cardápio do dia. Então, nesse sentido que você falou, vamos ver o que a Paula vai trazer pra gente. E a outra convidada é a Ju Camargo, que é a minha parceira também no Espaço Triad. Ela é proprietária da Peti Elefant, que faz florais fitovibracionais. A Ju é reikiana, mestre em reik, desenvolve retiros de reik. Eu nem divulguei ainda nas redes sociais. Você tá em primeira mão aqui. Nem divulguei as convidadas ainda. E a Ju vem trazendo também uma prática meditativa, bem no sentido da cura. Então, vamos limpar aqui. E no desenrolar desse dia, a gente vai fazer um pouco de meditação. Tem algumas atividades pra trazer esse contato com o sentir do corpo, da percepção do corpo. Não é um retiro do silêncio, a gente vai falar, mas vão ter muitos momentos de introspecção. Muito positivo. Legal. E pra fazer inscrição, é no seu Instagram? Pode ser pelo meu Instagram ou pelo Instagram do Espaço Triad. Então, arroba Lília... Desculpa. Arroba psicóloga Liliane Balan. Ou arroba espacotria de Indaiatuba. Os dois tem lá no link pra inscrição do dia do eu. Link da bio, só se inscreve. Isso. E são quantas pessoas você falou? De 15, no máximo 20 pessoas. Tá. No máximo. Então, tem que correr. É. Que bom. Liliane, obrigada. É sempre uma honra. Olha, eu passo tão rápido de conversar com você. Ai, nem fale. Já foi. E eu faço assim, a minha agenda tá reservada pra esse dia. Eee, que coisa boa. Estarei lá com você. Vou curtir bastante. Eu acho que é uma vivência que vem a calhar, que eu tô num projeto grandioso aí esse ano, né? Que já tô trabalhando desde o ano passado. Muito bom. E eu preciso desse autocuidado, desse momento pra mim. E agradeço o convite. E agradeço você de estar novamente aqui conosco, né? Eu que agradeço. Eu vou ficar muito feliz e honrada com a tua presença lá no dia do eu. E o podcast eu adoro, de verdade. Quantas vezes precisar, tô aqui. Ah, obrigada. Obrigada pela sua presença. Obrigada pelo seu conhecimento. Pela sua abordagem. E você traz de uma forma tão leve. É tão legal entrevistar você, né? Obrigada. É, muito bom. E eu tenho certeza que você que tá aqui conosco, espero que possamos nos encontrar lá no dia do eu, dia 9 de março, das 8h às 18h, no Espaço Tríade, que é rua Oswaldo Cruz? Sequeira César. Sequeira César. 1570. Tá, porque eu estarei lá. E obrigada. E até o próximo Gebeleza Podcast.